Olá, a Convergência Digital está aqui no Efebra Bantec 2024 e estamos com o presidente do CERP, Alexandre Amorim, e ele vai conversar com a gente no CDCast sobre os planos do CERP, sobre por que o CERP, uma estatal de TI do governo, está oferecendo serviço aos bancos, o que exatamente ele quer prestar? Alexandre, boa tarde, antes de mais nada, é exatamente isso, por que o CERP, que é a estatal principal de TI do governo, quer prestar serviço aos bancos? Boa tarde Ana Paula, uma satisfação estar conversando com os nossos telespectadores e os nossos ouvintes do Convergência Digital. Importante destacar que o CERP, como empresa de inteligência do governo, procura ampliar a sua atuação no mercado privado e a Febra Bantec é um espaço onde o CERP possa levar serviços de qualidade, toda a nossa carteira de produtos que nós temos com confiança, por exemplo, o Data Valid. Isso é uma solução que nós temos como cliente nos bancos, para garantir a privacidade, a autonomia e a segurança que o CERP passa com as suas soluções para os bancos. Então, para nós é super importante estarmos aqui, além de outros serviços que nós também já possuímos e gostaríamos de oferecer para esse mercado. Mas você está entrando na disputa do mercado de nuvem, você quer ser um fornecedor de nuvem para essas instituições privadas? Também queremos ser um broker de nuvem, fornecedor de nuvem. Nós deixamos, na verdade, de ser um broker, que agora somos um provedor de nuvem. Com a nuvem de governo, com a nossa solução de nuvens, nós passamos a fornecer nuvem. E é uma nuvem com características distintas. É uma nuvem que está no território nacional, com qualidade, com segurança, com privacidade e mais do que qualquer coisa, com a soberania dos dados, com a qualidade e a segurança do CERP. Mas quando você fala sobre a soberania dos dados, eu fico assim, não é a nuvem soberana do governo? Não, não é a nuvem soberana do governo. Nós podemos garantir a nossa nuvem como, primeiro, nós temos preço. Nós conseguimos ser competitivos. Estamos trabalhando em parceria com os outros provedores de nuvens. Mas o que nós conseguimos agregar é uma camada de segurança, que o CERP já possui isso e já oferece isso para o governo. Então, com essa qualidade que nós temos, nós também queremos ampliar... Mas quando você fala com os outros provedores, quando você fala que você quer ser provedor de nuvem, você está assumindo que você está competindo com a AWS, com o Google, com o Azui, com o Ebratel. Não, nós não estamos competindo. Não, pela nuvem pública. Não competindo. Mas assim, disputando uma nuvem do governo, do Itaú, por exemplo. Nós não estamos competindo com o mercado, não temos essa vocação e tampouco é o nosso objetivo estratégico. O que a gente tem que garantir, Ana Paula, é ter uma nuvem que preserve e transmita para o cidadão que essa nuvem, ela está protegida de acesso externo. Isso é o mais importante. Então, nós temos... Nós não queremos competir com o A ou com o B. Não temos essa finalidade. Nós estamos trabalhando de forma associada. Existe mercado para todos. O que nós temos que ter é uma qualidade na prestação do serviço. E isso o CERP possui segurança da marca CERP, a trajetória do CERP. A equipe de profissionais que a empresa possui, extremamente e altamente qualificada, isso transmite e proporciona um retorno para aquele que quer ter os nossos produtos garantidos. Então, é isso que a gente está querendo transmitir para o mercado. Quando o CERP, aqui na Febra Bantec, o tema é inteligência artificial. Só se fala de inteligência artificial. Como é que o CERP entra nesse negócio de inteligência artificial? O CERP já trabalha com inteligência artificial desde 2016. Nós já temos produtos com inteligência artificial. Essa inteligência artificial generativa é algo que vem de pouco tempo. Com essa tecnologia, nós estamos aprimorando e desenvolvendo soluções diversas para a área de agricultura, para a área da reforma tributária, para a área de desenvolvimento social, incorporando uma inteligência artificial preditiva. Então, isso nós estamos trabalhando. Agora, a inteligência artificial, para nós, nós já temos no nosso próprio chat, que é o chat CERP, nós já temos uma inteligência artificial. Que é a IA generativa própria do CERP. Isso, a IA generativa própria do CERP. Mas vocês vão vender essa IA? Sim, nós estamos comercializando essa solução. É só entrar na nossa loja do CERP ou vir aqui no nosso stand do CERP que nós estamos comercializando essa plataforma. É importante destacar que isso é um serviço, tanto para o privado quanto para o público. Nós temos capacidade de atender esses dois segmentos. Quando você fala da IA generativa própria, como é que foi esse desenvolvimento? Por que vocês decidiram fazer uma IA generativa própria? É importante destacar que o CERP deixa de ser uma empresa de tecnologia. A tecnologia é um meio para poder encontrar soluções que atendam à cidadania. Hoje, o grande mote do CERP é a questão da inteligência. Nós somos uma empresa de inteligência. Nós possuímos profissionais que conhecem a regra de negócio, conhecem o modelo de funcionamento desse aparato, dessa coisa chamada coisa pública, da estrutura organizacional e processual pública. Essas inteligências são poucos que possuem e o CERP é uma dessas empresas que possuem. A partir dessa inteligência, nós precisamos avançar e incorporar a IA generativa é o caminho natural. Nós pegamos toda essa inteligência, colocamos um bom laboratório e agora estamos otimizando essa inteligência, conseguindo que os nossos profissionais desenvolvam soluções, aumentando a produtividade e a capacidade de entrega para os nossos clientes e atualizando com as ferramentas que estão no mercado. O mercado está sendo super competitivo com essa inteligência e nós não podemos ficar atrás. Por isso que nós adotamos essa tecnologia. Hoje, o CERP, se você fosse dizer assim, o mercado privado representa quanto hoje da receita do CERP? O mercado privado representa hoje, para o CERP, aproximadamente 22% do nosso orçamento. E nós queremos ampliar. A nossa meta, esse ano, é chegarmos a próximo de 25%. O CERP consolidou, como uma empresa de inteligência, implantamos a nossa nuvem de governo. Ela vai estar operando agora, em outubro, já. Calma aí, depois. Vamos falar primeiro de receita, depois a gente... Tá bom, então dá receita. O CERP faturou, o ano passado, com receitas próprias, aproximadamente 3.800. Esse ano, nós estamos com a expectativa de ultrapassar os 4 bilhões. Isso é totalmente serviços comercializados pelo CERP. É o CERP trabalhando com modelos e unidades de negócios. E aí é só privado. Não, esse valor... Você não está contando, você não está... É total. Isso. E o serviço privado representa... Aproximadamente 20% hoje, nós queremos chegar a 25% desse faturamento. Então, municípios, estados e governo federal ficam com... Com esse 75%, 80%, que é o universo público. E de 20% a 25%, o universo privado. E aqui estão os nossos grandes clientes que nós precisamos ampliar. Você falou da nuvem soberana do governo. Agora, vamos lá. Quando é que ela entra? Quando é que ela chega? Nós concluímos agora todo o processo de credenciamento dos parceiros. Nós fizemos a seleção e o credenciamento. Quem vão ser os parceiros? Serão a AWS, Huawei e Google, nesse primeiro momento. Há uma questão de importação desses equipamentos. Um cronograma com cada um desses parceiros próprio. Mas a perspectiva é que, em outubro, nós já tenhamos instalado a primeira stack funcionando com soberania em território nacional dentro do nosso data center em Brasília. O que significa essa nuvem soberana? Esse primeiro stack vai fazer exatamente o quê? Traduz para a gente. Em linhas gerais, ele garantirá que os dados estejam de forma íntegra, sendo cuidado em território nacional e só sendo acessado pelo aquilo que é o CERP, o universo do CERP. Ele não vai poder ser acessado por terceiros. Ele é uma nuvem privada do CERP, com garantia de soberania e segurança e privacidade dos dados, onde esse dado não vai ser solicitado por questões jurídicas ou por requerimento de mercado que retire esses dados do CERP. Ele tem uma exigência e um aparato que garante que esse dado fique todo dentro, sendo cuidado por nós. É isso. É mais do que o CERP, ele está sendo cuidado pelo CERP. Quem começa a colocar os dados lá dentro dessa nuvem soberana? Alguns sistemas, alguns dados, workloads que vão sair hoje já da nossa nuvem. Por exemplo, a Receita. A Receita, dados do Ministério da Gestão, dados do próprio CERP. O governo digital vai... Todo começa a migrar para ir para essa nuvem soberana. Já tem uma ideia de cálculo de custo dessa nuvem soberana? Sim, sim. Tem valores. Nós vamos investir aproximadamente 400 milhões de reais numa perspectiva de sete anos. Então, não é um desembolso agora. Esse desembolso é crescente. De acordo com o que a nuvem vai ampliando, vai se expandindo, ele também se expande o investimento que o CERP fará. Em contrapartida, toda a parte de equipamentos e tecnologia que hoje estão dentro de storages, equipamentos do CERP, vão sendo substituídos e migrados todos para a nuvem. Então, também há uma economia desse material de obsolescência que possa já ser descartado, que não é reposto e é emigrado para a nuvem de governo. E essa nuvem fica em Brasília? Essa nuvem fica em Brasília. Te convido, Ana Paula, para fazer... Vai ter redundância? Vai ter redundância com São Paulo e com outro site backup também em Brasília. Te convido depois... Então, é Brasília, São Paulo e Brasília? E Brasília. Te convido, já deixo aqui o convite para que você e todos os nossos, a nossa audiência do Convergência possa ir lá em outubro fazer uma matéria conosco do nosso Centro de Dados apresentando a nossa nuvem de governo. Para a gente fechar, o que você quer do CERP até dezembro? O que nós precisamos é entregar cada vez mais serviços para o cidadão. Ampliar o acesso ao Gov.br, elevar melhor qualidade no acesso a esses serviços, implementarmos melhores tecnologias para o desenvolvimento das nossas plataformas. É importante que os nossos desenvolvedores, quase 3 mil desenvolvedores, consigam ampliar a sua produtividade. Não pela produtividade, mas que eles ganhem o aprendizado com essas tecnologias disruptivas que estão no mercado. Que a gente incorpore isso, que o nosso trabalhador se sinta trabalhando como numa grande empresa privada. Porque o CERP é uma grande empresa pública e não tem nada que deixar para as big techs. Nós temos capacidade de ser competitivos, com lealdade, com instrumentos tecnológicos de inteligência, proporcionando aos nossos funcionários um grande aprendizado. É isso que eu gostaria de entregar em dezembro. Alexandre, muito obrigada. Obrigado, Ana Paula. Obrigado a todos. O CDCast aqui da FEBRABANTEC 2024 entrevistou o presidente do CERP, Alexandre Morim. Até mais. E assista o CDCast no convergenciadigital.com.br ou no YouTube do Convergência Digital. Até mais. E assista o CDCast.